Sejam muito bem-vindos ao nosso canal NetClick, antes de começarmos a matéria, peço a você aquela força clicando no like, e se você for novo por aqui, não perca tempo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações, para receber em primeira mão, todos os nossos vídeos diários e vamos à notícia. De acordo com o mais recente boletim médico, o ator e humorista Paulo Gustavo permanece em terapia intensiva, e fazendo uso de ECMO, oxigenação do sangue fora do corpo. Internado desde o dia 13 de março, o comediante tem apresentado estabilidade. A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve, especialmente nas últimas 24 horas, sinais de evolução progressiva, que geraram otimismo na equipe médica, diz trecho do comunicado divulgado nesta terça-feira 6. O caso do ator tem gerado uma comoção nacional, com personagens icônicos, como a dona Hermínia, inspirada em sua mãe, Déa Lúcia, protagonista da sequência de filmes, Minha Mãe é uma peça, Paulo tem uma relação muito próxima com seus fãs, que neste momento estão unidos enviando boas energias para a plena recuperação do humorista. Paulo foi internado ainda em março após apresentar complicações da Covid-19. Em entrevista ao Fantástico, amiga de Paulo, Susana Garcia, diretora de cinema, e também médica, explicou como se deu a evolução do caso do ator. Ele já chegou na emergência com a saturação baixa, com falta de ar, já com parte do pulmão comprometida. Ele ficou dias assim, na luta, tentando fazer com que o pulmão melhorasse essa inflamação. Mas chegou o momento, em que os médicos viram, que ele não deu essa virada, e ele precisou ser entubado, explicou. Fica aqui o nosso pedido de orações para Paulo Gustavo, e que Deus possa restabelecer sua saúde o quanto antes. Agradecemos a sua visita, não esqueça de se inscrever grátis no canal, e deixar o seu like, te espero no próximo vídeo. Fica aqui o nosso vídeo. Tchau.